Eu confio e desconfio quase ao mesmo tempo Nem me lembro quando o rap virou meu passatempo E se fosse pra ter grana eu cantava de bebida Fumava um charuto e inventava outra vida Me irrita mas te digo quem sou eu pra te julgar Nunca paguei suas contas nem menti pra enturmar Brinco de roleta russa com agulhas na mão Natural como o soro nas veias do capitão América diz quem não tá envenenado é só olhar pro lado Natural só o pujão que te deixou envenenado Uma bomba relógio pronto pra estourar Que afasta todo mundo antes de se detonar A maratona começou e os prangos correm nessa A essência do esporte passa longe de ter pressa Passa longe de modinha e babaca amador Faço rap treino hard nessa vida dou valor Abaixa a bola boy e bate continência E quando tu nascia eu já reinava nessa crise Já cantava, já treinava, já vivia por um fio Somos 8 ou 80 como diz o próprio tio A maromba mudou a vida de muita gente Foi difícil acreditar nesse tudo ir em frente Por quase toda vida caminhei pelo inferno Provocado pelo mal que usa sai ao vestiterno A vida é um jogo de falso e de cuzão Onde o amor só é mostrado pra quem mora num caixão Dei valor a amizade verdadeira que sobrou De um Deus que acredito que nunca me abandonou Colocou em meu caminho gente pra me entender Deu a rosa com espinhos que pretendo esquecer Eu sangrei, me machuquei, segurava firmemente Uma corda que prendia minha alma infelizmente Sou maromba, sou honrado, sou um cara dedicado Tenho meus ideais, sai pra lá atrasalado E aí cadê sua marra pra falar de meu esporte Seu aquário, seu mundinho não aguenta nosso porte Meu shape com respeito, onde chego se frescura Na noitada ou no treino eu mantin minha postura Quando novo o moleque que mulher nenhuma olhava Hoje sou aquele cara que você sempre sonhava Fui forjado pelos perros em meio a solidão Muita dor quase me fez virar o próprio vilão Juntei as pedras no caminho e construí o meu castelo Pés descalços caminhei pelo fogo do inferno E nada me abalou, na verdade o contrário Muito otário que julgou, paga caro o salário E ouvi minha voz ecoando pelo céu No Youtube, lá na Guin ou até mesmo no céu Seja malvido ao meu mundo que formou gladiadores Você entra perdedor e formamos vencedores Sem as dores desse mundo não se faz um campeão Seu destino tá jogado em suas próprias mãos Vários manos ajudaram pra seguir sempre em frente Aí batista natural formou elo da corrente E nada é impossível como diz o sonhador Nessa frase se convive como um bom gladiador E nada é impossível como um bom lado E como um bom prazer